DJ Company Vintage, a loja que é pura nostalgia. Para quem gosta de música, antiguidades, decorações e artigos incríveis de coleção. Viaje no tempo com a DJ Company Vintage. Preço especial para arquitetos e colecionadores. Personalizamos camisetas, canecas e pôsteres. Compramos, vendemos e trocamos discos de vinil, CDs e DVDs. Brinquedos novos e antigos e equipamentos de som vintage. Viaje no tempo. Só na DJ Company Vintage você encontra peças exclusivas. Avenida Andrômeda 277 Vale Sul Shopping. Fone 012-3209-0556 ou 3209-0557. DJ Company Vintage. Veej. Veej. Legenda Adriana Zanotto